Quem duvidava agora não duvida Minha vitória foi sofrida Minha mulher tem um príncipe na barriga Então me traga essa coroa Que eu sou o rei dessa porra Tipo um leão na selva Nós viveu na guerra Pra tá cantando aqui hoje Nós viveu na guerra Pra tá cantando aqui hoje Na minha favela Vários bico novo Nós tá na pista de mó tempão Mano, nós nunca joga pra perder Pra hoje tá aqui, mano, foi mó lutão Mano, os alemão nós bota pra correr Sem nós, mano, foram várias guerras Mano, se eu sair da crise Foi porque minha fé não erra Essas duas choram Mó saudade dos relíquios Mó saudade do William Lembro que foi mó revolta As vezes meu peito chora Mó saudade do Biel Na relíquia do Bebel Do arco tá no meu colo Ou de leibou no meu copo Eu marolo como posso Avisar que tudo é nosso Rei ter falido falando meu nome Tô na rua, não na internet Ouço uma voz na minha mente Vai Bebel, você consegue Pirando e fala de nós Do menor que pega feio Do menor que bota ritmo Do menor que me doque A perna ice dry Da minha base ela não sai Fica sentando pro pai Até ficar desidratado Não ligo pra nada Vou descer esses caras Menor se rouve em nós Então eu passo a visão Não posso trair meu mano Se ele for meu irmão Vou chegar com essas armas Elas no meu coach Vai correr como força Até o Usain Bolt Tem o AR e o AK No meu porta 12 A minha gangue é vermelha E não é o Blood Menor eu chego e ativo Tipo game ou Eu vim da onde é vermelhão Igual MC Pro Você fazendo treco Mas só que tu é pose Tropa do T-Trem Mano é o controle Tava vendendo de dia Tava gravando de noite Agora eu tenho grana Aqui no meu bolso nem golpe E quando nós lança essa O menor faz o download Menor Todd, Ralandi JK, Bebel, Galder, Blue e Nick Folder Eu quero que o menor estude Nóu trafic e roube Pra todos o meu fã Eu falo ai logo Pra todos o meu hit Eu falo folto Menor te corto todo Igual um açougue Pegando uma modelo Igual da Vogue Não gosta do menor Tem quem que ouve Menor T-Lock Então me poube Nós tá na pista De mó tempão Nós não joga mano Para perder Gente, povo né Nós eu faço a visão A vida é difícil Mas nós vai vencer Quando eu vou no shopping Sai o trajadão Vou comprar tudo Que eu nunca pude ter No fim de semana Eu vou pro caldeirão Faço um gol de falta Igual o paiê Rei ter falido Falando meu nome Tô na rua Não na internet Ouço uma voz Na minha mente Vai beber Ou você consegue Eu vou pro caldeirão 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 A CIDADE NO BRASIL